Quando eu não faço comida, o que acontece? Todo mundo toma na birose Compraram comida no restaurante A comida vem ruim O macarrão ruim Gente, como a gente não dormiu hoje Aí eu não fiz comida, né? Porque eu acordei arrasada Nem dormi ainda, pra vocês terem noção Que o Théo não deixou eu dormir, né? Não, só fez babar no travesseiro Não, dormiu não Foi, cochilada Foi E aí, minha filha, não fiz comida E o que que acontece? Não dormia ainda Então todo mundo comprou comida Só que a comida vem ruim Que também comprou mais valente Feijão azedo Macarrão azedo E li da manhã Lavando roupa E depois tá aí Voltei a programação Deixa ela chegar Deixa ela Meu amor, você tá comendo frango? Cês tão achando Que vida de pai é mole? Não é não, ó Ó Tanananã Ó, não Ó, não, não, não Ó, ó, ó Embaixo tá limpo Aí, lá Ó, 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 ó Padrinho, padrinho Ó, padrinho Oxi É seu filhado, meu amor Papel de padrinho aí, viu, querido? Não, a madrinha tá vindo Oxi, daqui que a madrinha chega, meu amor O menino vai ficar assado Sim, enquanto isso O menino tá aqui, cagado Ninguém vai limpar, né? Tem que dar banho Quem é? Ah, é O pai Ó, pai, rapaz Vão jogando puto O pai tá abrindo Vai também dar o banho E depois eu cuido dele Ai, menina Ih, mas vai melhorar seu relógio Ô, Deus Direito, Lio Vai cair, Lio Vai, Lio Segura, Lio Diga aí, ó A Melinda aqui de vocês Se retorbe, Lio Quer dizer que você tá com o nojo do menino, Lio É, gente Eu vou botar a enquete aqui Vocês querem a roupa que eu fui pro Natal da Vila Ou vocês querem a roupa que eu usei em Réveillon Tá novinha Eu só usei uma vez Eu vou botar aqui e vocês decidem E a roupa foi cara É de grife, viu, gente? Tô aqui já, ó Pegando a fardinha de bem Ai, meu Deus Será que eu vou deixar ele vir? Acho que eu não vou deixar não, viu? Tô matriculando ele Ok, tô apertado Mas vamos lá, né? Tchau, tchau Tchau, tchau